Feliz e Senhor, os que habitam a vossa casa, qual amável, ó Senhor, a vossa casa, quanto amo, ó Senhor Deus, o único nosso. Minha alma desfalece de saudades e a saia pelos átrios do sábado. Meu coração é minha carne, rejuvido e exulta o que alegria no Deus vivo. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa e a andorinha lhe prepara o seu rio para nele seus filhotes colocar. Vossos altares, ó Senhor Deus, do mundo e vosso. Vossos altares, ó meu rei e meu sangue. Feliz e Senhor, os que habitam a vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Felizes os que a impostem em sua força e se decidem a morte em dois peregrinos. Quando passam pelo vale da aridez, o transformam numa fonte borbulhante, pois a chuva o vestirá com suas bênçãos. caminharão com o amor sempre crescente e ao viver o Deus dos teus exenciam. Deus do universo, escutai-me a oração. Inclinai, Deus, de Jacó, o vosso ouvido. Olhai, ó Deus, que sois a nossa proteção. Grande a face do eleito vos surgido. Na verdade, um só dia em vosso tempo vale mais do que milhares fora dele. Prefiro estar do imiado em vossa casa a hospedar-me na mansão dos pecadores. O Senhor Deus é como um sol, é um escudo e largamente distribui a graça e a glória. O Senhor nunca recusa bem ao mundo aqueles que caminham na justiça. Ó Senhor Deus poderoso do universo, Feliz quem põe em vossa sua esperança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre. Amém. Feliz e Senhor os que habitam a vossa casa. Amém. 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 Amém.